O pagamento do 13º salário tem o potencial de injetar até dezembro deste ano 291 bilhões de reais na economia brasileira. A projeção divulgada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos corresponde ao pagamento médio de R$ 3.057 e representa aproximadamente 2,7% do PIB do país. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais revelou na quinta-feira que 4.293 inscritos foram eliminados no primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio 2023, nas provas realizadas no último domingo. Uma das razões de eliminação previstas em edital é o porte de itens não permitidos fora do envelope porta-objetos durante a aplicação. O segundo dia de prova será neste domingo, dia 12 de novembro, quando os candidatos vão responder às questões de matemática e ciências da natureza.